Aí, é o baile dos vigaristas O DJ do baile deixa as novinhas malucas O DJ do baile deixa as novinhas malucas O DJ do baile deixa as novinhas malucas Quando lança esse beat, eu me dá para as loucuras Então joga tchuc, então joga tchuc Então joga tchuc, aqui onde vai a loucura Então joga tchuc, então joga tchuc Então joga tchuc, aqui onde vai a loucura Olha só mulher, joga, joga na vira O baile já tá lutadão, pro jeitinho que tu gosta Olha só mulher, joga, joga na vira O baile já tá lutadão, pro jeitinho que tu gosta Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por cidão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por cidão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por cidão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Me jogando pro pessoal Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Mete pra caralho, gostoso, cara de bravo De lá lá já tá trajado Preciso de eu me amar Bota, 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 bota Tá devagar Piroca sem pena Tem que a puta gostar dos novos Que é problema Bota, 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 bota Tá devagar Piroca sem pena Tem que a puta gostar dos novos Que é problema Piroca novo Bota, 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 tudo em mim Cada vez que não para Vou chumar mais um copinho Piroca novo Bota, 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 tudo em mim Cada vez que não para Vou chumar mais um copinho Piroca sem pena Ae, é o baile dos vigarista A fonte dos Mandela, hein